O prefeito Doutor Pessoa assinou na manhã de hoje a ordem de serviço para o asfaltamento de ruas na Zona Norte 16 milhões de reais vão ser investidos Nessa primeira etapa vão ser priorizadas ruas com cadeirantes e escolas O trabalho começa pelo bairro Mafrense É a prefeitura de Teresina, através da Saada de Norte, fazendo investimento de asfalto Melhoria nas condições urbanas das pessoas, mobilidade urbana, melhor no saneamento básico Melhoria para a vida das pessoas Vão ser asfaltadas 200 ruas e avenidas quase 16 quilômetros O prefeito Doutor Pessoa visitou algumas ruas, conversou com moradores As máquinas já estão no local 100% será calçada ou asfaltada, 100% Durante a solenidade foi anunciada a regularização fundiária de imóveis na Zona Norte O processo vai começar em janeiro, com a entrega dos documentos para as famílias 100% vai ser a regularização fundiária Ainda deste ano, para o começo do outro, que é muita gente pedindo Vai dizer, esta casa é minha Tem o documento, tem a escritura da casa de toda a região norte Que cabe a prefeitura de Teresina Mais especificamente, foi sua pergunta aqui A região do Mafrense aqui A região do Mafrense aqui